Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que eu estou em curso, mais uma vez no improviso, é, no improviso, estou no meu trabalho e não estou em casa, obviamente, se eu estou no trabalho, eu não estou em casa, apesar que eu poderia estar no meu trabalho em casa, meu trabalho poderia ser em casa, mas não é, é bem longe da minha casa e a gente vai dando um jeito de tentar improvisar para a gente manter o canal ativo mesmo quando eu estou na rua, não tenho muito costume de gravar fora do estúdio, filmar na rua, não tenho esse costume, muito pouco eu filmei, mas eu acho que eu vou ter que começar a aderir, né, a essa situação de gravar fora do estúdio, não gosto muito, mas acho que vou ter que aderir, porque senão vai ficar complicado para mim. Já estou começando a mudar, já estou no meu estúdio improvisado, chamado e muito conhecido como O Banheiro, é, que tem uma acústica muito boa, o banheiro, muitos cantores saem daqui desse mini estúdio chamado Banheiro. E o papo agora é o brasileirão da série B, estamos em época de data FIFA, né, o Brasil até jogou, ganhou de 4 a 1, teve uma cena lamentável, mais uma vez, de racismo, que tem que ser coibido de todas as formas, com punição, não tem jeito, ser humano não aceita porra nenhuma no amor, tem que ser na dor, infelizmente, tem que ser na dor. A gente sabe que na Europa tem países racistas, basicamente racistas, são todos? Não, mas tem países que a maioria é racista, essa é a verdade, aqui na América do Sul a gente sabe que tem, infelizmente aqui no Brasil, a gente sabe que tem, e no Brasil não era nem para ter, a gente é uma mistureba do caralho, mas fazer o que? Fazer o que? Então, estamos nessa data FIFA e todos os campeonatos parados, porém tivemos um jogo atrasado da série B, entre Esporte e Vila Nova, jogo da parte de cima da tabela, disputa pela liderança da série B, se enfrentar o mano de campo do Esporte, e mais uma vez, o vovô do amor, o vovô do amor, o vovô é sacanagem, o Wagner Love não é vovô, mas é porque pro futebol, né, pro futebol, é, 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 o cara acima de 35, já com 36, já é o vovô do futebol, mas o Wagner Love tá jogando melhor do que uma porrada de moleque aí, que a bola bate na cadela, é, é, Wagner Love decide e dá a vitória ao Esporte por 1x0, um jogo dificílimo, complicadíssimo, que se esse jogo tivesse terminado empate, ou se tivesse terminado a vitória do Vila Nova, não seria injusto, não seria injusto, o jogo foi complicadíssimo, é, 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 a gente vai comentar aqui, então, Esporte ganhou um gol do Wagner Love no primeiro tempo, tivemos bola na trave, o goleiro do Esporte defendendo, e com isso o Esporte não assume a liderança, porém, tem mais um jogo atrasado do Esporte, que é, o jogo contra o CRB, lá em Alagoas, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, a moleque, que aí sim, se o Esporte vencer o CRB fora de casa, o Esporte assume a liderança do campeonato da CRB, com 27 pontos, se eu não estiver enganado, vou até dar uma olhada aqui, rápido, só para, exatamente, com o resultado, o Esporte chegou a 24 pontos em 11 jogos, tem esse jogo atrasado, se ganhar, vai a 27 e passa o Novo Horizontino, que tem 26, o Esporte está muito bem, mas muito bem na CRB, e o Vila Nova, irmão, o Vila Nova, se continuar do jeito que está, se o Vila Nova continuar do jeito que está, vai ser muito difícil o Vila Nova não estar na Série A no que vem, o Vila Nova fez um grande jogo, esse jogo terminou a vitória do Esporte, irmão, mas o Vila Nova jogou muito, meteu bola na trave, poderia ter feito, aberto o placar, primeiro que o Esporte, o Thierry tirou a bola quase que dentro do gol, meu irmão, foi um Deus nos acuda, um Deus nos acuda, que a gente vai comentar rápido aqui, que eu estou no trabalho, não posso me demorar muito, então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Esporte, meu amigo torcedor do Vila Nova, que estão começando a acompanhar aqui o canal, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, entre o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechat, que eu não venho vendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro, e do canal Reza com a Galinha, aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, valeu? E aqui eu quero te dizer três coisas rapidinho, primeiro, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link aqui, no primeiro link, é o link por onde eu assisto os jogos, o Campeonato Brasileiro, CLA, CLAB, Libertadores, Sul-Americano, vários esportes, é por onde eu assisto filmes, documentários, novelas, e para mim funciona muito bem, tanto em casa, quanto pelo celular, é por isso que eu estou indicando, então, na primeira descrição desse vídeo, está escrito Zone Play, e tem um link que é do WhatsApp dele, você vai lá e confere como é que funciona, para você que participa de qualquer grupo do canal Reza com a Galinha, qualquer grupo do canal Reza com a Galinha, que os grupos aqui são divididos por times, mas eu vou criar um grupão, um grupão também, que tem muita gente querendo entrar, e não tem grupos do seu time, então, eu vou fazer um grupão, com todas as torcidas, e depois eu vou dividindo aos poucos, cada um, no grupo do seu time, então, eu vou fazer um grupão, do Resenha Futebol Clube, caiu para todo mundo, e depois a gente vai separando, eu sei que vai dar discussão, eu sei que dá, mas, a gente vai começar a ir falando aos poucos, para todo mundo ficar dentro de algum grupo, você tem direito a uma promoção, então, vai lá no link, clica, diz qual grupo você é, e pergunta qual é a promoção que você tem, você tem direito, e mais, amigo, por favor, mais da metade da galera, que assiste o canal, Resenha com Magalhães, não é inscrito, pô, se inscreva, não custa nada, é de graça, se, todos que assistem o vídeo, fossem inscritos, eu teria mais de 50, mais de 50 mil inscritos já, então, dessa moral, inscreve-se, no canal, por favor, beleza, então, vamos lá, cara, o jogo, cara, jogaço, jogaço, muito bom jogo, vou te falar, é, jogo, nível, série A, é, não deve nada, muito pelo contrário, tem um jogo de série A ruim, 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 com times medrosos, é, cara, o jogo foi de nível de série A, se você pegasse um cara, que não conhece o mundo do futebol brasileiro, e perguntasse, meu irmão, aqui no Brasil tem série A e série B, explicado para ele, esse jogo aí foi de série A e série B, ele vai falar, pô, de série A, foi muito bom, o time do Vila Nova é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, o time do esporte, eu já conheço particularmente, conheço mais, é um dos favoritos do esporte, a voltar para a série A, e é um dos favoritos ao título da série B, o esporte, mas eu te digo, décima segunda rodada, que a gente está, né, da série B, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, parou na décima segunda, hoje, o Vila Nova, é um dos favoritos, ao título, também, da série B, o time do Vila Nova, é muito bem treinado, o time do Vila Nova, é muito qualificado, aí a gente está falando aqui, padrão série B, devagar com o Andor, tudo para dar uma série B, a gente está falando de série B, então, a gente é muito arrumar, ah, será que esse time na série A ia dar trabalho? Acho que ia também, acho que ia, brigar lá em cima, não, mas, ia dar trabalho, muito mais trabalho, que alguns times estão dando, tipo, o próprio Coritiba, ia dar trabalho, então, cara, é, que é isso, usando água aqui, é, então, vamos lá, continuando, começou a sair uma água aqui, faz um barulho de água aqui no banheiro, tomei um susto aqui, mas, vamos lá, o time do Vila Nova é muito bem treinado, se o Vila Nova conseguir manter, o que está jogando, que a gente sabe que o campeonato é longo, tem, é, contusões, cartões amarelas, cartões vermelhas, a gente sabe que o campeonato é longo, já se passou mais, de, de, de 25%, já estamos quase a 30% do campeonato, mas, se conseguir manter, cara, é quase que impossível, o Vila Nova não está na Série A, dos jogos que eu venho vendo, dos times que eu venho vendo, o Vila Nova é um dos mais fortes, apesar de ter perdido, o time do Vila Nova é muito bom, em relação à Série B, foi um jogaço, onde o Vila Nova começou melhor, bem melhor que o esporte, pressionando, botando o esporte para trás, criando oportunidades, de abrir o placar fora de casa, se o Vila Nova abre o placar, ia ser um de hoje nos acuda, porque ia dar mais contra-ataque, o Vila Nova conseguiu atacar, tocando a bola, e conseguiu atacar no contra-ataque, ou seja, estava atuando, de todas as formas, o esporte sentiu, sentiu, mas é um time experiente, conseguiu safar ali o gol, como eu falei, o Tchê tirou a bola de peito, porque o cara driblou, tirou do goleiro, o zagueiro foi para dentro do gol, o cara bateu no meio do gole, conseguiu tirar com o peito, que poderia ter aberto o placar, a partir daí, o esporte, se acalmou, botou a bola no chute, começou a tocar a bola, que o esporte ia tocar a bola, começou a tocar a bola, o esporte parou de querer ir para o fight, começou a cadenciar um pouco, e tocar a bola, no toque de bola, começou a criar, e logo, uma das primeiras chegadas do esporte, isso já, só para você ter ideia, isso foi uns 20 e poucos minutos, do primeiro tempo, consegue, o Wagner Nova, depois de vir tocando a bola, dentro da área, jogador, agora, me, o Gil Nome, jogador que estava pelo lado direito, consegue voltar para trás, Wagner Nova, que é o primeiro, me bate no canto, me faz o gol, dois fortes, o jogo dá uma equilibrada, aí, fica, o Vila Nova, querendo acelerar, o esporte, querendo cadenciar, mas não abdicando do gol, querendo ir para o gol, então, o jogo ficou, continuou bom, mas o esporte, agora, mais equilibrado, o Vila Nova, não conseguiu dominar, no final do primeiro tempo, o esporte, dá uma recuada, o Vila Nova, consegue também, voltar a crescer, e domina o jogo de novo, ou seja, o Vila Nova, ficou melhor, no início do primeiro tempo, criou chances, depois o jogo equilibrou, o esporte, faz o gol, consegue manter, e no final do primeiro tempo, o Vila Nova, volta a crescer, e, poderia ter empatado, o jogo ainda, no primeiro tempo, então, termina o primeiro tempo, o Vila Nova, começando melhor, e terminando melhor, e na metade ali, o esporte, equilibrando, fazendo o seu gol, vai para o segundo tempo, o Vila Nova, vai para dentro, o jogo continua bom, igual estava no primeiro tempo, o esporte, também atacando, criando oportunidades, o goleiro do esporte, fazendo grande defesa, o goleiro do esporte, salvou muito, o esporte, se o esporte ganhou, tem que se colocar na conta, do vovô Love, e do goleiro, e do goleiro, lógico, do time inteiro, mas a gente faz um destaque, o Lógico fez o gol, e o goleiro, e o Vila Nova, foi para dentro, meteu a bola na trave, é, 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 um chute do lado, esquerdo, para a direita, que depois, sobra, para o Ralf, o Ralf bate, a bola, passa um pouco, à esquerda, à direita, do gol, o Vila Nova, criou oportunidades, foi passando o tempo, foi passando o tempo, o Vila Nova, foi mudando, jogador do esporte, foi mudando, o Vila Nova, foi botando o time para cima, o esporte, foi se defendendo, e, nessa de, tentar atacar, se defender, segurar o jogo, tentar contra-atacar, o Vila Nova, não conseguiu fazer o gol, e o esporte, conseguiu, se defender, mas foi, um grande jogo, aonde, no segundo tempo, lógico, teve, uma incidência maior, do Vila Nova, porque estava perdendo, e o esporte, deu uma recuada ali, tentou sair mais, no contra-ataque, tentou quebrar, um pouco mais o jogo, que seria, muito normal, então, cara, olha, primeiro e segundo tempo, grande jogo, de dois times, que estão na parte, de cima da tabela, e que vão brigar, diretamente, pela Série A, e diretamente, pelo título, o que estão jogando, esporte, e Vila Nova, credencia, os dois, a disputar, o título, da Série B, hoje, hoje, fica difícil, você falar, que esporte, Vila Nova, pelo que jogaram, não estarão, na Série A, do ano que vem, vão conseguir manter, não sei, mas, que hoje, é difícil falar, que eles não estão, na briga, pelo título, da Série B, isso é muito difícil, então, parabéns esporte, parabéns ao Vila Nova, parabéns ao Vila Nova, não se deixa bater, o time é muito qualificado, e tem tudo, para brigar, até o final, para a Série B, pela Série B, para chegar, a Série A, lógico, a gente sabe, o campeonato está logo, pode acontecer muita coisa, mas, estão sim, qualificados os dois, para estarem na Série A, em 2024, um grande abraço, só até mais, valeu, tamo junto, fui, valeu, tchau.